A Rua, aqui é Selene de Eckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Agua Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos aprender sobre Curupi. Mas antes de falar sobre Curupi com vocês, eu já vou pedindo que você deixe aqui o seu like. Convidar quem não é inscrito no canal ainda a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. E mais, para eu manter esse trabalho, eu dependo da ajuda de vocês, já que o YouTube não entrega muito esse tipo de vídeo para as pessoas. Então, eu dependo que vocês enviem, quem quiser e puder. Eu peço que envie um superchat, um supersticker, um valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de canais, do clube de membros de canais, que na categoria 3 tem um curso para quem faz parte também. E, ou então você pode mandar um pix de qualquer valor. E a chave do pix está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer valor vai ser super bem-vindo e vai ajudar eu manter essa pesquisa aqui para vocês, tá? Então, vamos começar a falar sobre Curupi. Curupi, Curupira Amarelo, Tayutupere ou Mikuin Kambá, são nomes para um homúnculo que habita as florestas densas no Brasil, na América do Sul. E que, em noites de lua cheia, atormenta a vida dos indígenas e dos animais. Curupi é uma figura da mitologia guarani, um grupo étnico indígena que habita principalmente as regiões sul e centro-oeste da América do Sul, incluindo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Este personagem lendário é um mito essencialmente nativo do Paraguai e conhecido em outros lugares como o nordeste da Argentina e certas áreas do Brasil. O mito tem variantes regionais e locais na história, como o Curupira, na Amazônia Brasileira. Segundo a cultura popular, o Curupi habita as florestas tropicais, principalmente a região da Bacia Amazônica, especialmente no afluente do Rio Madeira e muito proeminente no Uruguai. Não obstante, testemunhas relatam a sua aparição desde os primórdios da década de 1940 nos estados do Mato Grosso, Acre, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná e principalmente em Minas Gerais. Muito parecido com o Curupira em suas atitudes, há quem diz até serem a mesma divindade ou o mesmo ser, mas com nomenclatura diferente dependendo da região. As características do Curupi são sua risada maléfica e gritos. No entanto, é sabido que a descrição do mito do Curupira em outras regiões detém de características diferentes. O Curupi é tradicionalmente associado à fertilidade, sexualidade, agricultura e vida selvagem. Ele é considerado um guardião das florestas e das plantações, trazendo fertilidade para a terra e prosperidade para o povo. Além do Curupi, ou melhor dizendo, além do nome Curupi, esse ser é conhecido por nomes alternativos em diferentes regiões, como a gente já deu uma olhadinha aqui em cima. Aqui anteriormente, melhor dizendo. O Curupi apresenta-se na forma de um anão deformado, com enormes olhos sem pálpebras, ou então com os olhos totalmente negros, sem pupilas, dentes pontiagudos e um cabelo despenteado. Ele possui uma pele amadeirada e ele é muito ágil, podendo saltar até um metro muito rapidamente. O Curupi pode ainda ser retratado com pele e bochechas rosadas. Ele é retratado também com genitais exagerados, enfatizando sua associação com a fertilidade. O falo do Curupi pode se esticar e é extremamente resistente, podendo impulsioná-lo por árvores ou até mesmo usar esse falo para segurar suas vítimas. Quando não o faz, o seu falo é enrolado na cintura e mal dá para ser percebido entre seu corpo arbóreo. Este falo é preêncio e com ele o Curupi amarra suas vítimas, podendo também inserir o falo através de janelas e buracos para estuprar mulheres, sem a necessidade de entrar em suas casas. O Curupi movimenta-se através de saltos e ele pode ser muito lento, gordo, feio e bagroso. Às vezes, sua aparência por si só é suficiente para deixar as mulheres loucas se por acaso virem. Em algumas versões, seu corpo é desajeitado e sem articulações, por isso ele pode ser enganado subindo em uma árvore, já que ele não conseguiria, melhor dizendo, escalar e nem nadar. Nessa versão, que conta que ele é desajeitado, as mulheres que o encontrarem precisam fugir o mais rápido possível ou subir na árvore mais alta que encontrarem, porque o Curupi não vai desistir até que as estupre. Em outras versões, o Curupi pode ser descrito como antropófago. O Curupi alimenta-se de lixo, filhotes de animais recém-nascidos e fezes de cotia, e na mata é reconhecido por seus gritos e gargalhadas malévolos, principalmente de madrugada. O importante e curioso atributo físico deste pequeno ser encantado consiste em sua barriga em formato triangular. Segundo a cultura popular, o Curupi habita as florestas tropicais, casas de papelão e regiões de baixo custo, como becos e vielas horríveis. Um dos possíveis significados de Curupi em Guarani seria pele espinhada ou pele áspera. A variante da palavra do antigo tupi-guarani de Curupira para o Curupi do crioulo-guarani também foi dada em outras palavras, como capivara, do antigo tupi-guarani, referindo-se a capivara, e capi-yavá, do crioulo-guarani, falado atualmente. O Curupi é o quinto filho de Tao, uma criatura totalmente formada por trevas que foi arrancada do coração de Anhangá e de Querana, a filha do cacique Marangatu, que criou a família dos guaranis. Curupi é irmão de Tejujaguá, Umboituí, Monai, Yassiateré, Au-Au e Luizon. O Curupi não gosta de atormentar e nem de evitar as pessoas, como seus irmãos antecessores. Ele gosta mais de fazer vítimas, espreitando qualquer brecha dos olhares divinos para devorar homens e violentar mulheres perdidas na mata. O Curupi é pai de uma forma dele mesmo, mas pesado, lento e muito forte, que mede dois metros, chamado Ataíde. Ataíde é filho de Curupi, com uma poderosa Ikamiaba. As Ikamiabas são mulheres guerreiras. Os demais filhos de Curupi são chamados Tiriricas. São ainda menores que ele, medindo mais ou menos 80 centímetros cada um. São esverdeados, mas têm faces parecidas com humanos e são os completos arruaceiros, verdadeiros traquinas da floresta. O próprio Curupi e seus demais irmãos, por vezes, são vítimas dos pestinhas. Muito sagaz e preguiçoso, o Curupi é odiado e xingado pela comunidade moambeira, pois costuma perseguir e violentar sexualmente indígenas homens e caçadores perdidos na floresta, assim como indígenas mulheres, virgens, muito raramente, já que se sabe que, na verdade, Curupi é um ser de sexualidade incerta, sendo que, se isso ocorrer em noites de lua nova, segundo a crença, será concebido um ser pequenino e bestial. É dito que, durante a lua cheia, o Curupi é responsável por impregnar jovens virgens enquanto elas dormem, dormem às vezes sem entrar na casa delas, e também de sequestrar essas jovens para estuprá-las. Se engravidarem de Curupi, as mulheres dão à luz filhos baixos, feios e peludos, que morrem de um a sete dias após o nascimento devido a uma maldição, e se forem meninos, herdam também parte da virilidade do pai. O Curupi ainda é o responsável por gravidezes indesejadas ou inesperadas. Em alguns casos, o Curupi é responsabilizado, melhor dizendo, pelo desaparecimento de mulheres jovens, supostamente roubando-as para sua casa na floresta para saciar seus desejos libidinosos, ou seja, os estupros. Por outro lado, também é dito que o Curupi ajuda as pessoas a terem filhos, além de ser o protetor dos animais selvagens e das frutas. Não existem templos dedicados exclusivamente a Curupi, mas sua presença é frequentemente sentida em locais sagrados nas florestas e nas plantações, onde oferendas e rituais podem ser realizados em sua homenagem. A lenda do Curupi desvaneceu-se um pouco em comparação à lenda do pombeiro, e aparece com mais frequência como parte de contos antigos. Raramente, o Curupi é mais culpado por engravidar mulheres, embora às vezes seja ousado para tentar assustar meninas para que elas se mantenham castas, melhor dizendo. Esse vídeo é mais rápido, então a gente já vai passar para a parte de deuses relacionados, já que eu não encontrei tantas informações para trazer para vocês. Os deuses relacionados ao Curupi temos o Curupira, que seria outro espírito da mitologia guarani, associado à proteção das florestas e dos animais. O pombeiro, que também é guarani, e assim como o Curupi, ele é frequentemente responsabilizado por gravidez inesperada ou indesejada. E junto com o pombeiro, o Curupi foi bode expiatório, usado por mulheres adúlteras para evitar a ira de seus maridos, e por mulheres solteiras para explicar que estavam grávidas, inclusive em casos de estupro. Além deles, temos Bes, que é uma divindade egípcia, e já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas. E assim como o Curupi, Bes é um anão com grande falo relacionado à fertilidade. Ainda, vamos falar sobre os símbolos, poderíamos colocar como símbolos de Curupi as folhas, flores, frutas, representações de genitais masculinos e elementos da natureza em geral. Como oferendas, não encontrei nenhuma fonte de referência de oferendas para o Curupi, mas acredito que não deva ser muito diferente do que temos como inspiração de outros deuses brasileiros. Então, eu ofertaria para o Curupi frutas, peixe, raízes, flores, fumo, cachaça, que seriam boas oferendas para se deixar nas florestas, margens dos rios e nas plantações como gratidão e até mesmo como pedido de proteção se você principalmente mora próximo a florestas e depende de proteção. Mas se você cultua ou sabe como agradar Curupi, deixe a sua sugestão aqui nos comentários para ajudar quem também está assistindo esse vídeo. Quanto aos epítetos, eu não encontrei nenhum epíteto para o Curupi na minha pesquisa, mas podemos entendê-lo como um senhor da fertilidade, um espírito da floresta ou guardião da natureza. A gente vai fazer a oração para o Curupi, mas antes da gente fazer essa oração, eu já aviso a vocês que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é só vocês se jogarem nesses links que vocês vão achar tudo que eu falei aqui. Então, oração para honrar Curupi por Selene de Ecate, já que eu também não achei nenhuma oração para o Curupi. Ó Curupi, senhor da fertilidade e protetor das plantações, aceite essa humilde prece e as oferendas que deixo para o senhor e conceda-me tua bênção para uma colheita abundante em todos os aspectos de minha vida e de minha família. Que tua presença na floresta possa trazer proteção a todos os seres que vivem nela e que são tão perseguidos e brutalizados por pessoas de mau coração. Que tua energia fertilizante possa nutrir a terra e os frutos. Espírito da natureza, guardião das plantações, aceite a minha gratidão e devoção pela sua presença. Salve o Curupi! Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui embaixo nos comentários o que você achou e aguardo vocês no próximo vídeo, então. Mitakuyao Yasin, eu honro todas as nossas relações. Transcrição e Legendas